Se eu dissesse sei a data leste, eu não estou perguntando se você já fez isso alguma vez na sua vida, eu estou te perguntando se você foi ao exterior. Sei a data leste é dá tempo que eu não te vejo, faz tempo que eu não te vejo e você foi para o exterior, mas sei mais a data leste, sei mais a data leste, dá a sensação de você já fez isso alguma vez na sua vida, você já foi para o exterior alguma vez na sua vida, sei mai andata all'estero. Ou, por exemplo, te sei mai fata, olha, una doccia fredda. Você já tomou uma ducha fria? Te sei mai fata, estou falando, ou mai fata, depende com quem você está falando. Sei mai fata, ou te sei mai fata na doccia fredda? Sei mai stato, ou stata, em Brasília? Sei mai stato, sei mai stato, em Brasília? Ok?